O Banda de Banda Apresenta O Banda de Banda Apresenta Salve o eixo do lodo Ele é o maior ao Do lodo levanta A lama dos filhos de pé Foi do lodo levanta A lama dos filhos de pé Foi do lodo levanta A lama dos filhos de pé São sete velas, são sete catatumas O eixo do lodo veio pra levar essa macumba São sete copas, são sete catatumas O eixo do lodo veio pra levar essa macumba São sete copas, são sete catatumas O eixo do lodo veio pra levar essa macumba Sarapa, sarapa 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 Simona Pena arrebentou Eu tava cavocando, cavocando o buraco Quando de repente a terra estremeceu Foi a garganada que o eixo do louco deu Eixo do Eu sr. Eu sou pequenininho de mim, não passa pouco O que é o eixo, o eixo do Eu sou pequenininho de mim, não passa pouco O que é o eixo, o eixo do Eixo do Lodo do Quem é esse Exu que agora eu quero ver Eu sou pequenininho de mim, não faça pouco Olha que ele é o Exu, ele é o Exu Lodo Eu sou pequenininho de mim, não faça pouco Olha que ele é o Exu, ele é o Exu Lodo